Música Baiano, esse orgulho que ele sente, é coisa de gente contente. Baiano é gente honesta, que ama, sofre, se estressa e trabalha bem a peça. Humilde como ninguém, o baiano sempre se dá bem. E na explosão de sentimentos, mistura-se com outra gente. Americano, japonês, italiano, amam esse jeito espontâneo. E o carnaval solteiro apolitano. Divete, Claudinha, Brau, Daniela, Luiz Caldas, Armandinho, Caetano e Gil. Chicleteiros, Edson Gomes, Saulo Fernandes, Xande Macevito, Léo, Igor, de Parangoleiros e seu parangolé. Vitone Salles, eu sou baianidade total. Eu sou guerreiro. Eu sou negro lindo. Eu sou favela. Já tá quase na hora do nosso bonde passar. Levando a galera que faz as loucuras. Pegando o batente nessa vida dura. Quem acorda bem cedo pra ir trabalhar. Levanta a mão quem é do gueto. Levanta a mão quem é favela. Eu nunca perdi sua fé. Que samba na ponta do pé. A alegria da vida é sonha. Jogue essa zorra pra cima. Favela, ei, favela, ei, favela, eu sou favela. Favela, ei, favela. Respira, tira o pé do chão, favela, ei, favela, favela, eu sou favela. Favela, ei, favela, ei. Já tá quase, já tá quase na hora do nosso bonde passar. Levando a galera que vem, rapaziada. Pegando o batente nessa vida dura. Quem acorda 5 horas amanhã, 4 horas amanhã. Lugar perto de sua velha, com sua mão na ponta do pé Joga a mão pra cima e tira o pé do chão Favela é favela, respeite o corpo e vida Favela é favela, favela é favela Sou favela, favela é favela E a vela eu sou favela, favela é favela Favela é favela, favela é favela Favela é favela Joga a mão pra cima e tira o pé do chão Ame minha raça, lute minha cor Ame minha raça, lute minha cor É pra sumir Tira o pé do chão Sou negão Eu sou negão Quando me abro os braços Eu sou eu, sou eu Vou ver vocês Lute minha sorte Ame minha cor, ame minha raça Lute minha cor, ame minha raça Lute minha cor, ame minha raça Lute minha cor E onde eu venho tem mais Dipiripiri, plataforma Suburbana Paripe, Rio Sena Liberdade e Fazenda Grande, Bairro da Paz Eu sou legal, 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 É Tony Salles e o comando Quem tá feliz é quando ele É pra dançar, é pra dançar O time é pra dançar, o time é pra dançar É pra dançar, o time é pra dançar O time é pra dançar, o time é pra dançar De brilho é de ouro Madeira de amor, vocês, viu? O parangos chegou pra vocês De brilho é de ouro E a madeira de um é São Cristóvão Bairro da Foz, vejo uma luz Vejo uma luz Pois a colina sagrada, que o santo guerreiro vai abençoar Já conquistou o inteiro, seu corpo agora pra dançar Vejo uma luz Que o santo guerreiro vai abençoar Pois a colina sagrada, que o santo guerreiro vai abençoar Quem tá feliz essa noite? Joga a mão pra cima Tony Salles e o comando Quem tá feliz é quando ele É pra dançar, é pra dançar É pra dançar, é pra dançar É pra dançar, é pra dançar É pra dançar, o time é pra dançar É pra dançar, é pra dançar Eu disse que o meu povo desce a madeira A minha pipoca desce a madeira Galera do calabar desce a madeira Quem é bairro da paz desce a madeira Quem é de Cajazeira Desce a madeira Piripiri, Geuvelho de Brotas Liberdade, Ribeira Torcida do Bahia No pé do carré com uma grande bandeira Mas por esse povo eu desço a madeira Desce a madeira Desce a madeira O parântico passando desce na madeira Desce a madeira Desce a madeira Desce a madeira Sou eu que passa e arrasta você Tá criticando, esperando o quê? Sou eu que passa e arrasta você Vou ficar aí parado esperando o quê? No pé do carré com uma grande Joga essa mão Joga essa mão Desce a madeira Desce a madeira Desce a madeira O parântico passando não é brincadeira, nega Desce a madeira Desce a madeira O parântico passando não é brincadeira, nega Desce a madeira Desce a madeira Baixinho, baixinho, baixinho Vou botar a mão pra cima quem tá na paz aí Só quem tá na paz e no amor Só quem é do gueto Só quem é favela Levanta a mão quem é salvador feixe Levanta a mão quem torce pro Vitória Levanta a mão quem trouxe pro meu Bahia No pé do carré com uma grande bandeira Mas por esse pouco Subiu Eu desço a madeira Eu desço a madeira O parântico passando não é brincadeira Eu desço a madeira Eu desco a madeira O parântico passando não é brincadeira, nega Eu desço a madeira Eu desço a madeira Ela pega, ela gosta, ela quer toda hora É mexer, sabe o quê? Bala com o bago, mexer Bala com o bago, bala com o bago Bala com o bago, mexer Bala com o bago, solta o barangue, galera Que o Gossonza tá embaixo Que o Gossonza tá embaixo Que o Gossonza, Gossonza, Gossonza Gostoso, Gossonza, Gossonza, Gossonza Descendo no mar, todo mundo descendo Todo mundo no chão, todo mundo no chão Gostoso, Gossonza, Gossonza Eu disse, bala com o bago, mexer bala com o bago Bala com o bago, mexer bala com o bago Bala com o bago, mexer bala com o bago Bala com o bago, mexer bala com o bago Prepara pra descer Olha a sacanagem aí do povo É agora, um, dois, três, três Todo mundo no chão, todo mundo no chão Gostoso, gostoso, gostoso E ela pede, ela gosta, ela quer toda hora É mexer Maiano, Maia, 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 Maiano E o seu mundo que ele sente Quem é da pós, levanta a mão Quem é da pós, levanta a mão Música nova Ei, povão, que é guerreira e anda com fé Abra os caminhos e vamos passando Sou o movimento Parangolê Ei, povão, que é guerreira e anda com fé Abra os caminhos, vamos passando Salvador, mostra Mostra aí pro Brasil e pro mundo Que o Salvador feste É a festa que mais sacode em Salvador Agora o comando é do Parangolê Derruba, povão, é madeira ou não é? É, e a madeira não é? É, e a madeira não é? É, e a madeira não é? Sou o movimento Parangolê É, e a madeira não é? 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 os braços em cima, é pra subir, um, dois, três, a madeira não é, é a madeira não, é a madeira não é, o movimento, rapaziada, é isso aí, ó, é a madeira não é, quem vai, quem vai, quem vai, olha quem vai, quem vem, todo mundo gosta, quem vai parceiro, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai pedir pra parar, olha essa zorra, eu quero palmas aqui pra essa galera aqui, palmas aqui, palmas aqui, e a madeira não é, subiu, e a madeira não é, e a madeira não é, subiu, toniçais, que a madeira não é, e a madeira não é, ei é povão, que é guerreiro e olho na UK, abre os caminhos e vamos passando, ó movimento, ei é povão, que é guerreiro e olho na UK, abre os caminhos, vamos passando, quem vai parar, ó galera, sai do chão, é a madeira não é, é a madeira não é, E a madeira não é Só acorde, só vando, fecha E a madeira não é E a madeira não é E a madeira não é Subiu Ei, povão Sou movimento para morrer Ei, povão Que é guerrilhana, confere Abra os caminhos, vamos passando Sou movimento, subiu E a madeira não é Madeira não é E a madeira não é Sou movimento para morrer E a madeira não é E a madeira não é E a madeira não é Quem vai? Quem vai? Quem vem? A minha favela gosta Quem vai? Quem vem? Ivete Sangalo Claudinho Tumigosa Quem vai? Quem vem? Xande, Saulo Fernandes, Márcio Vinto Léo Santana e Ingo Canário Quem vai? Quem vem? A todo mundo gosta É pra subir, é pra subir Sobe do futeu E a madeira não é E a madeira não é E a madeira não é Subi, 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 subi E a madeira não é Abraço amigo Abraço amigo Abraça o irmão Monte o seu bonde Esse é o seu bonde Esse é o seu bonde da paz Representa o seu bonde aí Abraça o parceiro, abraça a parceira Abraça o amigo, abraça o irmão Se mexer com nós é trecho Nosso bonde é pesadão A favela tá com nós Não venha de frente não Tô passando, baixa a guarda Que o bonde é estronda Já tô pronto pro combate Tô partido na missão Tem as minas na luxúria E os mando pegação Nós quem manda nessa porra Sobe, sobe O meu bonde tá passando Tá passando, tá passando Tá passando, tá passando O meu bonde tá passando Tá passando, tá passando O meu bonde tá passando Lá vem, lá vem o bonde Tá passando, tá vem, lá vem Sobe, 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 sobe Se mexer com nós é treta, nosso bonde é pesadão A favela tá com nós, vai! Tô passando, baixa a guarda, que o bonde é estrona Já tô pronto, tu não vai Tô passando da nação Tem as minas na luxúria e os mano pegação Mas quem manda nessa porra? Sobe, sobe, sobe! O meu bonde tá passando? Tá passando, tá passando O meu bonde tá passando? Tá passando, tá passando O meu bonde tá passando Só vou da frente, joga pra cima Lá vem, lá vem o bonde Lá vem, lá vem o bonde O meu bonde tá passando Lá vem, lá vem o bonde Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem Lá vem, lá vem, lá vem O meu bonde tá passando Lá vem, lá vem o bonde Lá vem o bonde Lá vem o bonde Tô passando, tô passando Cada cabeça, cada um Na pisada do barro Eu vou ver a menina de fé Cada cabeça, cada um Cada um, cada segundo É pra subir, Salvador Vê só as cabeças 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 E a galera vai no balancê Todo mundo vem no balancê Com a mão na cabeça Quero ver você descer Com a mão na cabeça Quero ver você descer Com a mão na cabeça Quero ver você descer Com a mão na cabeça Quero ver você descer Sobe, sobe Vê só as cabeças Só as cabeças Vê só as cabeças Vê só as cabeças Aponta pra lá 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 É um, é dois Zumbiu, zumbiu, zumbiu E aí delícia Ela vem, ela vem, ela vem Ela vem, ela vem, ela vem Ela vem, ela vem, ela vem E ela é problemática Ela é problemática Ela é problemática Ela é problemática Eu disse ela é problemática Ela é problemática Ela é problemática Ela é problemática o antigo rock rio que curtiu a goba quem curtiu o quinta ponte quem curtiu nas urbanas lá nas urbanas festas que rolavam quem curtia quem descia a galera do rio se você que representava teresinha barriga alto de contos é idéia ele vira atenção atenção na festa de amara lina bairro da paz são cristóvão é pra descer quebrando todo mundo descendo alô itapuã representa itapuã o chora viola que eu quero quebra-decer samba de moda na subida da ladeira samba de moda samba de moda na subida da ladeira samba de moda samba de moda samba de moda samba de moda vou chorar viola que eu quero quebra-decer samba de moda samba de moda samba de moda samba de moda chora viola que eu quero quebra-decer samba de moda 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 gole gole samba de moda samba de moda samba de moda Começa! Vamos aí! Vamos aí! Vamos aí! Vamos aí! E aí? Eu tô trazendo a novidade que você vai se amarra Gatinha! Essa dança só rodou flecha! Gatinha! Eu tô trazendo a novidade que você vai se amarra Gatinha! Vai, galera! Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu Eu e você no bu-bu-bu Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu Ai, o legão fica maluco Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu Eu e você no bu-bu-bu Que coisa linda! Só rodou flecha! Sua mãe falou pra mim que eu podia te levar pra balada Tá tocando minha tia, não precisa ficar preocupada Galera do Ceará, tua filha tá aí moada Representa aí Mas ela não imagina A galera de Serrinha veio A Lagoinhas veio também Mas ela, pera que Santana tá aí Representa Chucuritaco Eu e você vai salvador Chucuritaco Aí o negão fica amarando Chucuritaco Eu e você vai salvador Chucuritaco Solta o panão, solta! Soltar, 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 gatinha! Gatinha, eu tô trazendo a novidade que você vê Gatinha, chucu no chaco, coisa linda, sucesso Aí o negão fica maluco Eu e você no buco A sua mãe, quero ouvir, quero ouvir Sua mãe falou pra mim que eu podia te levar pra balada Tá tranquilo minha tia Sua filha tá em boas mãos Ela não imagina A sua filha tá em boas mãos Sob minha proteção Ela não imagina Que você vai no carro, não sei Chucu no chaco, chucu no chaco Chama aí, chama aí, chama aí Chucu no chaco Aí o negão fica maluco Eu e você no buco Chucu no chaco, chacu no chaco Chucu no chaco, chucu no chaco Aí o negão fica maluco Chucu no chaco, chacu no chaco Eu e você no buco Chucu no chaco, chacu no chaco Ele tira a onda de playboyzinho Tá bancando a mina, tá pagando tudinho Ele tira a onda só porque tem grana Mas mulher retada gosta de homem na cama Quando chega a noite, ela liga pra nós Se ela liga pra quem tem pegada, levanta a mão Só pra quem tem pegada, na moral Sabe que o negão é quem te faz feliz E eu não sou brinquedo, não Não vou negar Hoje lá em casa o barraco vai balançar Quem disse que mulher retada gosta de ostentação Ela gosta mesmo da pegada do negão Quem disse que mulher retada gosta de ostentação Ela gosta mesmo da pegada do negão O que adianta o cara ter dinheiro pra caralho na carteira E na hora da pegada O cara semeia a boca Não adianta nada E eu tenho certeza que essa noite aqui tá cheio de cara aí que tem a pegada Tô falando a verdade ou não é? Então levanta a mão quem tem a pegada aí Levanta a mão quem tem a pegada E isso que a gente tem que ostentar É isso aí Porque você não nasce com a pegada na carteira Mas você já nasce com a pegada no corpo, negão Quem disse que mulher retada gosta de ostentação Ela gosta mesmo da pegada do negão Quem disse que mulher retada gosta de ostentação Ela gosta mesmo da pegada do negão Ele tira onda só porque tem grana Mas mulher retada gosta de homem na cara Quando chega a noite ela liga pra mim Sabe que o negão Quem te faz feliz E eu não sou brinquedo Não vou negar Hoje lá em casa Salvador Não, não, não Quero ouvir Quem disse que mulher retada gosta de ostentação Ela gosta mesmo da pegada do negão Que mulher retada gosta de ostentação Ela gosta mesmo da pegada do negão Na pegada do negão Na pegada do negão Isso sim Que é ostentação Na pegada do negão Na pegada do negão Isso sim Que é ostentação Na pegada do negão Isso sim Eu quero o negão aqui Eu quero o negão Aqui em cima Aqui em cima pra representar O cara tem que ser barril Rapidão, rapidão O negão tem que ser barril Rapidão, vem, rapidão Vem, rapidão, senão os caras da câmera vão embora Deixa ele vir, deixa ele vir aí Consegue, negão? Se não subisse, não ia ter pegada Quem disse que mulher retada gosta de ostentação Quem disse que mulher retada gosta de ostentação Vamos na frente, vem, vem Da pegada do negão Isso sim Isso sim Isso sim Quem nesse verão vai tá na academia pra ficar gostosa? Olha, olha Eu sou, eu sou seu personal Vou te deixar grande Vou te deixar big E os homens vão ficar pirados em você Sou seu personal Vou te deixar grande Só rolo, feche Vou preparar É aqui, ó Prepara Prepara, prepara, prepara a delícia Essa já é sucesso Preste atenção pra fazer a posição correta Todo mundo fazendo agachamento aqui com o Tony Vou pra começar, vou passar uma série, meninas Agachando Vai agachando Vai agachando Vai agachando Porque eu sou seu personal Vai agachando Vai agachando Vai agachando Agora é o seguinte Agora é o seguinte Abrindo e fechando Abrindo e fechando Abrindo e fechando A brinde fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando Mas agachando, vai agachando, vai agachando, vai O que eu sou se eu peço ou não? Vem agachando, vai agachando, vai Vamos de cima, esse é Barrinho Eu sou o personal do amor E hoje eu vou deixar todo mundo só nadir Eu sou, sou seu personal Vou te deixar grande Vou te deixar big Os homens vão ficar pirados em você Sou seu personal Vou te deixar grande Prepara, prepara Prepara, prepara Salvador Peste, cadê você? Se prepara, Delícia Vou descer pé não Pra ficar saradinha, mamãe Vou pra começar, vou passar uma série, vem Agacha Agachando, vai agachando, vai agachando, vai O que eu sou se eu peço ou não? Vai agachando, vai agachando, vai agachando A brinde fechando, completa a série, meninas A brinde fechando, abre e fechando, abre e fechando A brinde fechando, a brinde fechando Tony tá gostando A brinde fechando, vem A brinde fechando, vem A brinde fechando, vem A brinde fechando, agacha mamãe Agachando, vai agachando, vai agachando, vai agachando, vai Sim, pra começar vou passar uma série Agachando, vai agachando Porque eu sou seu verso, não Vai agachando, vai agachando Vai agachando Abrindo e fechando, abrindo e fechando, galera Abrindo e fechando, abrindo Que coisa linda Vai agachando, vai agachando Vai agachando, vai agachando Vai agachando, vai agachando Vai agachando, vai agachando Sim, pra começar vou passar uma série Vamos mais uma nova, vamos mais uma nova Eu posso tocar mais uma nova aqui, vocês vão gostar O nome da música é Te Pego no Crau Como é que pega no crau, negona? É muito fácil pegar no crau, né? Te pego no crau, te pego no crau Só isso E pro lado de cá, te pego no crau Te pego no crau, te pego no crau Certo? Certo? Me dê o refrão aí Me dê o refrão Só o refrão Violeira, violeira, violeira Só pra ensinar, galera Um, dois, todo mundo Te pego no crau, te pego no crau Eu te pego no crau, te pego no crau Eu te pego no crau, te pego no crau Pra sete dias Pra pecar minha negona de jeito E cair na folia Vai ser daquele jeito Nosso amor de carnaval Te pego no grau, te pego no grau Na dança do cara Eu te pego no grau, te pego no grau Eu te pego no grau, te pego no grau Eu te pego no grau, te pego no grau Tá todo mundo cozido Eu te pego no grau, te pego no grau Eu te pego no grau, te pego no grau No meio da festa a gente se pega Em qualquer cantinho tem beijo gostoso Depois ir pra casa tomar chuveira Não deixar o corpo pronto com o lobe gostoso Vai ser daquele jeito Nosso amor de carnaval Te pego no grau, te pego no grau Te pego no grau, te pego no grau Eu te pego no grau, te pego no grau Na dança do carnaval Eu te pego no grau, te pego no grau Eu te pego no grau, te pego no grau Te pego no grau, te pego no grau Tá todo mundo cozido Ó, eu não vim aqui pra brincar não Eu vim aqui pra bagaçar mesmo Se bater de frente, venha de ladinho, porque é de frente Para o que é barril, é tudo nosso, nada a ver É tudo nosso, nada a ver, nada a ver Tudo nosso, tudo nosso, nada a ver Pedi pra parar Tira a camisa 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 Bota essas roupas pra frente Bota essas roupas pra frente que isso aqui é concorrido É um, é dois, é um, despa Vai! Sai, 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 sai De frente, para o que é barril de frente Para o que é barril de frente Para o que é barril de frente De frente De frente De frente Vale fogo, vale fogo, o dragão tá cuspindo um vale fogo Vale fogo, vale fogo, o dragão tá cuspindo um vale fogo Vale fogo, vale fogo, o dragão tá cuspindo um vale fogo Vale fogo, vale fogo, o dragão tá cuspindo um vale fogo Você pega pra capar, quando a gente se bater vai ser um vale fogo Você pega pra capar, quando a gente se bater Eu, eu, eu sou o trator Tira o pé do chão Olha pra me derrubar, vai dar muito trabalho Pode mamassar, empurrar no canto Empurrar no canto Empurra com o poço, empurra de lado A galera swinga, solta o parando Nessa porra, legal Pra me derrubar, vai dar muito trabalho Pode balançar, empurrar no canto Empurra com o poço, empurra de lado A galera swinga, eu não fico parado Eu, eu, eu sou o trator 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 Joga a mão pra cima dessa porra aí, vamos Quem tá na pista Tá na pista Tá na pista, pedi pra parar Quem tá na pista, levanta a mão Quem tá na pista, levanta a mão Só quem vai pra pista são os fortes Quem tá na pista, levanta a mão Só quem é guerreiro, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Ô cruza, cruza o braço em cima Cruza o braço em cima Ô cruza, saiu, 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 saiu Ô e aí, é doce, é doce E aí É doce, é doce de novo E aí, 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 é doce, é doce de novo Deixa eu ouvir a galera, deixa eu ouvir a galera Tá ligado que eu sou barril Tá ligado que eu sou barril Alô Ceará, representa aí, namorão Tá ligado que eu sou barril Cadê minha torcida do Bahia? Veio hoje, levanta a mão que é Bahia nessas honras Bora Bahia, minha porra Cadê a torcida do Vitória? Ferversão Um, dois, subiu, 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 subiu Não trabalha pro coroa Corra Não trabalha pro coroa Não trabalha pro coroa Não trabalha pro coroa Corra Não trabalha pro coroa E de pra parar Só quem tem fé em Deus Levanta a mão Só quem tem fé em Deus Só quem tem fé em Deus Eu falei Quem tem fé em Jesus Cristo Levanta a mão Levanta e sobe Sobe, 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 sobe Eu disse É na manha Tô ligado que você é na manha É pra subir, é pra subir, é pra subir Bota a base e vem Bota a base e vai no trem Bota a base e vem Bota a base e vem Bota a base e vai no trem Bota a base e vem Bota a base e vai no trem Bota a base e vem Bota a base e vem no trem Bota a base e vem Bota a base e vem no trem Bota a base e vem Bota Só vou dar um feche Mas a galera da da favela Não quer comer essa piada Vai aqui, não vem disco nada Vai aqui, não vem disco nada Não muda nada Aquilo mesmo é pra subir, é pra subir Eu tô só de quebrada, tô só de quebrada, tô só de quebrada pra vendar com a pé Só, 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 só Só quem é guerreiro, só quem é guerreiro, olha no fundo, lá no fundão. Quem é o guerreiro? Para poder. Quem é o guerreiro? Para poder. Quem é o guerreiro? Para poder. É um, é dois, é pra subir, sai do chão. Oh, olha quem é seu, sou o caranzolé que vim arrasando a massa, que gosta negão, sou eu. Eu sou o caranzolé que vim arrasando a massa, eu sou o daquilo que vim balançando firma na cabeça, na pisada do massa, vem, 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 vem. Eu sou o daquilo que vim balançando firma na cabeça, na pisada do massa, vem, 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 vem. Ajuda aqui, por favor, o pessoal da produção, hein? Vem, 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 O bicho do mato, não manda o recado, tá pra nascer o sujeito, sai do chão, sai do chão Ô quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Obrigado aí, viu? O apoio da produção aí Quem sou eu? Quem sou eu? Ei, fera ferida, fogo na batida eu sou 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 Ô bicho do mato, não manda o recado Bicho do mato, não manda o recado, tá pra nascer o sujeito, sai do chão, sai do chão Ô quem sou eu? 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 Pera ferida, fogo na batida eu sou Pera ferida, fogo na batida eu sou Estava no fluxo, sabe o que ela quer Estava no fluxo, sabe o que ela quer Geral, 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 só mandou festa de 10 anos 1, 2, 3 Ela quer pau, 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 pau Estava no fluxo, a besteira não vinha no grau Ou sabe o que ela quer Estava no fluxo, a besteira não vinha no grau Ou sabe o que ela quer Pau, 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 pau Pau, 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 pau A novinha não me quer Só porque eu vim na roça A novinha não me quer Só porque eu vim na roça A novinha não... Pau, 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 pau Cadê a galera de Brasília, representa a Brasília Porque eu vim na roça A novinha não me quer Só porque eu vim na roça Cajazeiras, tá aí Cadê a Cajazeiras? Só porque eu vim na roça Cadê a galera do Cabu? Você com a janela que ela gosta Bossa, bossa Representa Bossa, bossa Alô, piripiri Bossa, bossa Mas é que eu vou invadir seu parque E vou ficar você Olha, sou homem muro e só que agora te encontrei Sou homem muro e só que agora te encontrei Porque eu me apaixonei Filho Maurício Seu homem muro e só que agora te encontrei E, carô Mãe, te amo Alô, trião Meu doutor Eu vou invadir seu parque Alô, Daito E, bolo, pai, bolo, pai Vou ficar essa valeninha Eu vou ficar não Alô, Fabi Eu vou Débora, te amo Coisa linda Lico Vou ficar sovinha Fica sovinha Fica sovinha Fica sovinha Mas escolhe a posição que você quer sentar e toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Abre aí Vai deslizando na picha lovinha Vai deslizando na picha lovinha Vai deslizando, vai deslizando Galera do Adorno, vamos para o Adão Alô, Rodrigo Costa, comigo Vai deslizando, 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 vai deslizando Vai meninas, fica com a bunda Agora eu quero todas elas devagarinho Vem devagar, vem devagar, vai Devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Olha a dancinha, 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 vai Olha a dancinha, mãozinha, verão, favela, suburbana Representa todo mundo, todo mundo, todo mundo Tcharará gostoso Tcharará gostoso Malzinha pelo corpo Tcharará gostoso Deslizando, deslizando Tcharará gostoso Tcharará 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 gostoso Todo mundo vai Tcharará gostoso Toda a dancinha quer sucesso Tcharará gostoso Tcharará 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 gostoso Tcharará Olha como ela vem, olha como ela vem Olha como ela vem Olha como ela vem Olha como ela vem Fala, amor Tá ligado ou não? Quero ouvir E é na manha E é na manha E é na manha E é na manha Na manha Na manha Na manha E é na manha vem 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 Porque o vagabundo vai te machucar Sai do chão, sai do chão, sai do chão Não vá, não vá, não vá, não vá, não vá Porque o vagabundo vai te machucar Não vá, 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 não Mudei de ideia Vou machucar, vou machucar, vou machucar Vou machucar, vou machucar, vou machucar Faz o trem, faz o trem, faz o trem Atenção novinha Pula, 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 pula Pula, 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 vai caindo com a checa Pula, 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 pula Olha a pepeca do mal Cê tá legal Cê tá legal Cadê a galera de Pernambuco, tá aí? Cê tá legal Cê tá legal Pécoção, pécoção Vou mandar um papo reto Pra quem desce na moral Tem pepeca que é do bem Tem pepeca que é do mal Vou mandar um papo reto Pra quem desce na moral Tem pepeca que é do bem Tem pepeca que é do mal Pepeca do mal Cê tá legal Cê tá legal Quebra Pepeca do mal Cê tá legal Cê tá legal Pepeca do mal 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 Cê tá legal Olha a pepeca do mal Meu parceiro osso Quem é de Salvador Levanta a mão E quem vem de fora Representa aqui com a gente também Ô rapaz Olha que onda retada Viagem na história Que rolou comigo Eu tava na rua Passei no bar Tomei Não tinha nenhuma mulher O do churrasquinho Então Veja porque minha voz já dizia antes só do que mal acompanhado Lá no vazio que eu tava o parceiro chamou pra ir no posto do lado Tinha cerveja gelado Tinha cerveja gelado Whis que portava e mulher Olha aí doutor Mas aí A sacanagem lá rolava Fiquei maluco com tanta periguete O som do parango rolava Uma chovia O fogo comia Eu comendo minha água Encontrei mais uns parceiros Torrei meu dinheiro E a hora passava Olha que onda das horas Eu estava ali A cabeça em casa Querendo logo chegar Pra pegar minha negona Pois é Se arrependimento matasse parceiro Aqui eu nem estava falando Cinco horas da manhã Quem vai descer Cinco horas da manhã Quem vai voltar Quatro horas Tá cedo ainda Vamos descer então Lá pra oito horas da manhã Quem vai chegar em casa Oito horas da manhã Foi a hora que eu estava voltando Não tinha beijado ninguém Encostado em alguém Pego ninguém Apesar que eu estava no arém Mas que onda Quando eu chego em casa Cheio de energia Pra minha neguinha Eu sempre fazia isso Com meu querido e amado Ragatone Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Vai rolar perversão Tira essa camisa Só quem for homem Só quem for guerreiro Só quem tem fé Só quem é forte Galera da RP Bussurunga Cadê vocês? Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Vai me levando Vai me levando Opa de papada negão Que eu amo mesmo a putaria Joga essa soca pra cima Eu já volto Eu volto ver Eu já volto Eu quero ir aí, velho Eu já volto ver Eu já volto Eu vou aí, eu vou aí Quando eu já disse ao você Vai Eu já volto Calma, calma A menina aqui, ó Eu já volto Eu já volto Porra, estamos pra ser Eu já volto Eu já volto Eu já volto Eu já volto Nada eu sei quem é Eu já volto Eu já volto M madurinha Eu já volto Você tá vengan Me voa aí Agora vai Não 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 Chão do fazer Não 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 Vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá 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 Eu quero é curtir, eu quero é curtir, eu quero é curtir 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 Vou de je deje, eu quero é curtir, eu quero é curtir Vou de je deje, eu quero é curtir, eu quero é curtir Fiquem todos com Deus E meu muito obrigado Por essa noite tão especial Muito obrigado Eu tô muito feliz De tá fazendo parte desses 10 anos Dessa festa tão linda e tão organizada Que só podia ser coisa da Salvador Produções Marcelo Brito Muito obrigado E toda a sua equipe Obrigado a vocês que vieram de fora Obrigado a vocês que são daqui da terra E que representam da melhor forma A nossa cidade tão linda e querida Chamada Salvador Obrigado Essa é a minha banda Parangolé E eu sou humildemente Tony Salles